Olá, eu sou o Chiruder e este é o programa de mentoring da ESPM, sempre ESPM. A minha expectativa primeiro é poder contribuir para essa nova geração que está recém se formando, a deixar suas questões mais leves. Entender um pouco melhor quais são os anseios das novas gerações no mercado de trabalho e tentar aprender com eles e contribuir para o sucesso deles também. Estou aqui no programa de mentoring porque eu acredito muito em vários dos profissionais que se formaram dentro da ESPM, tem diversos empreendedores como eu, eu quero muito ouvir dessas pessoas, saber qual foi a trajetória delas, saber quais foram as dificuldades que elas enfrentaram e poder dividir um pouco esses meus problemas para que a gente consiga encontrar junto algumas soluções para isso. Que fez o mesmo curso que você, que fez a mesma faculdade, tem os mesmos princípios que a ESPM prega, então tem uma sinergia muito grande e aí você consegue se espelhar muito mais facilmente nessa pessoa, você tem uma sinergia muito maior com ela e ela sabe da sua dificuldade de carreira porque provavelmente ela também passou por isso, ela sabe das suas dúvidas e ela sabe como passar por cima de tudo isso para ter uma carreira bem sucedida. É um extremo orgulho poder voltar e modestamente retribuir tudo o que a ESPM me deu, oferecendo para quem está nesse momento saindo, mais ou menos como eu estive há mais ou menos 15, 20 anos, um pouco de, digamos assim, um fascinador da trajetória desse profissional, para mim é um orgulho muito grande. Minha expectativa são as melhores, são três encontros a princípio que a gente vai poder ter essa troca de informação e de certa forma ser orientado e orientar e que cresça, que as duas partes cresçam, profissionalmente e pessoalmente e que tanto os mentores quanto os mentorados saem ganhando nessa troca de experiências e trilhem aí uma carreira de sucesso. E a possibilidade de dar uma contribuição de verdade para as novas gerações. Eu gosto de pensar que isso é um pedaço do legado que eu começo a deixar. Uma vez a ESPM, sempre a ESPM. Eu gosto de pensar que isso é um pedaço do legado que a gente vai poder ter essa troca de experiências.